Daniela, nós... Vinícius Cunha está com o nosso link imóvel. O processo de derrubada das 22 barracas que estão aqui na faixa de areia da Orra de Pitanga. Eles estão reunidos aqui, a Polícia Federal, são mais de 300 homens da Polícia Federal e Polícia Militar. É todo um trabalho aqui para a demolida dessas barracas. E a prefeita Moema Gramat está aqui em uma das barracas e ela ameaça não deixar derrubar essa barracada porque justamente estaria em um terreno aqui que pertence ao município de Laura de Freitas e não ao município de Salvador. Eu vou tentar conversar aqui com a prefeita. Estamos ao vivo aqui com o programa de Daniela Prata. Por que a não derrubada dessa barraca aqui? Porque essa barraca está no limite de Laura de Freitas. E eu tenho um documento oficial aqui da própria justiça dizendo devendo ser desconsiderada qualquer notificação de derrubada, que extrapole tais demarcações, o que deverá ser observado pelas equipes encarregadas da execução da ordem judicial, obedecendo o que for dito a respeito pelos técnicos da superintendência de patrimônio da União. Então só pode ser derrubado o que estiver no limite de Salvador, não de Laura de Freitas. Então no mapa é essa barraca que se encontra no... Aqui é Laura de Freitas, essa barraca, aquela de Freitas. A demarcação é aquela ali, ó. Cheguinho ali, aqui é a demarcação. Conforme Cundé, conforme C e conforme a própria justiça. Nós conversamos agora com o pessoal da Polícia Federal, eles confirmaram que fossem derrubadas todas as barracações. Eu estou querendo mostrar a ele esse documento, que é um documento judicial da doutora Karen, que diz aqui, inseridas no limite territorial da cidade de Salvador, devendo ser desconsiderada qualquer notificação de derrubada, que extrapole tais demarcações, o que deverá ser observado pelas equipes encarregadas da execução da ordem judicial. Quem estiver aqui na ordem judicial tem que ver isso aqui e obedecendo o que for dito a respeito pelos técnicos da SPU. Técnicos da SPU tem que chegar aqui para dizer que isso aqui é Laura de Freitas, ou é Salvador. A senhora agora há pouco conversou com o governador do estado por telefone. Qual foi a negociação feita? O governador vai estar entrando em contato com ele. O governador vai tentar intermedia essa negociação. Vai, vai. Eu já disse ao governador que eu estou aqui. Não quero obstruir nenhuma ação judicial, mas quero que seja respeitada a lei, exclusivamente no respeito à legalidade. Perfeito. Falando sobre essa questão aí, os barraqueiros da SPU são temporariamente um espaço aí, e após o ano eles vão ser transferidos definitivamente para um local específico? Nosso palo turístico e esportivo de Pitanga, que o projeto já está pronto, vamos fazer mais alguns ajustes a pedido do próprio juiz, e depois vamos começar as obras, provavelmente ainda no final deste mês. Vai ser um processo de requalificação da Orla de Pitanga? Requalificação da Orla de Pitanga, do trecho lá do de Freitas. E o prefeito Salvador tomar coragem de fazer no prefeito Salvador, tudo bem. Se não, se ele não criar nenhum óbvio, se afastar no trecho dele também. Vinícius. Aqueles depois de um ano você transferir aqui para o Cartodo? Para o Cartodo. Não Cartodo. Uma área em frente, em cima, que respeita a área de Marinha. Não é nem área de Marinha, nem área da União, é área da Prefeitura. Ok. Ó Vinícius. A senhora vai continuar aqui tentando negociar aí para não derrubar essa barraca. Ô senhora Henrique. Ok, prefeita, muito obrigado. Pois é, Daniela, a polêmica continua aqui na Praia de Pitanga, justamente porque a prefeita aí percebe que essa última barraca aqui pertence ao município de Lauro de Feito, e não de Salvador. Então, portanto, não deve ser demolido de acordo com a ordem judicial. Ô Vinícius Cunha, Vinícius Cunha mostrando ao vivo a movimentação às 8 horas e 22 minutos na Praia de Pitanga, por causa da derrubada das barracas. Ô Vinícius, eu não estou entendendo uma coisa. Pelo que eu soube, semana passada, todos os comerciantes dessa região estavam conscientes, acataram a decisão, sabiam que tinham que sair. Agora vem essa questão da derrubada com um aparato policial, porque tanta força policial, porque todo esse aparato aí agora, houve algum tipo de resistência ou não? Não, a demolição das barracas aqui na Praia de Pitanga, Daniela, está sendo bem tranquila. Não há problemas, mas, assim, justamente devido ao que ocorreu com a demolição em agosto do ano passado nas barracas de Salvador, então a polícia já veio prestar a vida. Então, verdade, Polícia Federal, Polícia Militar, um policial muito ostensivo que ele está aqui, aos seus são quase 300 policiais, justamente para garantir o cumprimento dessa ordem judicial. O único que prefiro, Daniela, justamente está sendo em relação a essa barraca, essa última barraca que fica aqui na ordem de Pitanga, que, segundo a prefeita, pertence ao município de Lauro de Freitas. Então, não deve ser contemplada aí na ordem judicial e delimita apenas as barracas que são sobre a faixa de areia da União em Salvador e não em Lauro de Freitas. Mais uma coisa, Vinícius Cunha. Pergunte à prefeita, então. Está havendo descumprimento de qual parte? Pelo que ela falou, parece que tem alguma coisa aí que não está no tom. O que está acontecendo? Quem está descumprindo o quê? Exatamente. Segundo a prefeita, ela está ali se reunindo com assessores, tentando negociar. A vida, Daniela, vai estar difícil um pouco chegar para a vida dela nesse momento. Segundo a informação, há um equívoco na ordem judicial, porque a ordem judicial é para ser com a faixa de praia em Salvador e não de Lauro de Freitas. Então, nesse caso aí, há um equívoco que está sendo negociado, inclusive, ela falou agora há pouco, que já entrou em contato com o governador do estado, já sabe, para tentar intermediar junto com a justiça e a polícia federal aí essa questão. Muito obrigada, Vinícius Cunha, às 8 horas e 24 minutos. Bom, esperamos que tudo seja feito da melhor maneira possível. São trabalhadores, são trabalhadores. São trabalhadores.